O chato é que o que eu tenho que falar, como um anarco-capitalista, é que nós vamos ter que varrer esses caras nas urnas em 2026. Essa é a real. Aí, mas Rafael, isso é difícil, idealista, não sei o que eu vou dizer. Bicho, vamos lá, senta aí, respira, fica quieto um pouquinho, deixa eu te falar um negócio. Lutar contra o mal é difícil, porque eles trapaceiam-se um canal e psicopata, e você é bom. É por isso que é difícil. Então, assim, ah, mas fazer isso na urna, fazer isso com lideranças, com movimento nacional, é complicado, vai dar trabalho, vai ser... vai. Ah, vai ser difícil, vai. Ah, mas eles vão perseguir a gente, vão. Ah, mas vão censurar a gente, aham, vão. Ah, mas tem gente que vai se ferrar, vai. Ah, mas a gente pode perder, pode. Você entende que você não tem nenhuma outra escolha? Você entende que você não tem nenhuma outra escolha? Você entende que você não tem nenhuma outra escolha? Flash! 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 Alakazam! Flash! 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 Alakazam! Ou tu deixa de ser um gradualista, ou tu faz o L, que é tipo, ah, não foi dessa vez, clã, vamos tentar na próxima. Ou, tu esperneia. Mas tu não esperneia, tipo, feito uma criança, uma criança que quer comprar um brinquedo no mercado e se deita no chão e se perneia. Não, não, não. Tu esperneia com uma criança que queria pegar e comprar um brinquedo no mercado, que começou a se atirar no chão, só que deitou em cima de um formigueiro, né? E daí a mãe, pra ajudar, tacou gasolina e fogo em cima. Tu vai se pernear nesse ponto. E, pra apagar o fogo, o pessoal resolveu dar uns tiros em cima de carabina de pressão. É esse o nível que tem que se pernear. Então, imaginando a cena, é esse o nível que tem que ser o griteiro, que tem que ser o chororô, essas coisas. Tem como as pessoas pegarem, até nos bons tempos, elas acharem uma forma de se ferrar. É só seguir o youtuber errado. É só pegar e querer seguir investimento de mágico. É só pegar e escutar um barbudo lá de sunguinha que pega e ama a Ucrânia, que gostaria de dar bunda pro Zelensky, que vai pegar e dizer o quê? Come in the name of peace. Não, é certo que o Bolsonaro vai ganhar. Ah, é certo que o Bolsonaro vai ganhar? É certo? O cara quer pegar e ser tão certo assim? Beleza? E se não ganhar? Cadê o certo? Hum. Se tu ganhar um bom salário, cara, visita a Uruguaiana. Pior coisa que vai acontecer, tu vai comprar coisa barata na Argentina. Pode comprar vinho na Argentina. Tu pode ir nos free shop de Uruguaiana. Pode conhecer um pouquinho a cidade. Se tu quer só esses dois aqui, um final de semana já basta. Se tu quer conhecer bem a cidade, uma semana basta. Se tu quer pegar qual que é o ritmo da cidade, um mês basta. Entendeu? E deu. Se tu mora com... Se tu mora com teus pais ou coisas do gênero, tu consegue pegar e, sei lá, alugar aqui, dependendo do lugar tem, um apartamento imobiliado por um mês. Tem, eu acho, que é aluguel de temporada. Tchau, 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 tchau. Você entende que você não tem nenhuma outra escolha?